Hello, hello, portadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Predo Colfane. Depois de pensar muito em um tema pra fazer de novo esse quadro aqui no canal, eu finalmente consegui achar um tema legal pra fazer mais um vídeo de cheerlist aqui pra vocês, um vídeo que eu adoro fazer, onde basicamente eu julgo e falo mal da série de Miraculous. É isso aí. Bom, brincadeirinhas à parte, tá? Tô aqui pra fazer mais um vídeo de cheerlist, dessa vez pra julgar alguns dos personagens de Miraculous. Eu não coloquei todos, porque Miraculous é uma das séries, um dos desenhos que tem mais personagens que eu já vi na vida, então eu coloquei só alguns que eu acho que são interessantes e que eu acho que vão ser legais de comentar. Mas se vocês gostarem bastante desse vídeo, eu posso fazer uma parte 2, falando ainda de outros personagens, inclusive se tiver algum personagem que não tá aqui e você quer que eu fale, pode deixar nos comentários que eu vou estar lendo todos eles no final. Mas enfim, então sem mais enrolação, vamos começar, porque hoje eu tô com fogo no olho, e hoje eu tô bom pra falar, hoje vai ser interessante. Bom, eu separei aqui, acho que uns 20 e poucos personagens, eu não contei e não lembro, porque faz tempo que eu montei isso aqui, mas caso você queira também fazer a sua própria cheerlist, tá? Eu vou deixar na descrição um link, aí você pode fazer e publicar no Instagram, no Twitter, me marcando que eu vou estar repostando. Lembrando que assim, a cheerlist, ela é totalmente a minha opinião, tá baseado em nada, eu só falo se eu gosto, não gosto e por que que eu gosto ou não. Dessa vez eu vou avaliar de uma forma um pouquinho diferente, eu coloquei o primeiro ali é reizinhos, que são basicamente os reis ali da série, os personagens que eu mais gosto, e no final são os desprezíveis, que são personagens que eu detesto, né? Acho que fica bem lógico. E dele no meio tem os intermediários, o irrelevante, os que eu gosto, mas não gosto tanto assim, os que são só ruins, enfim, vocês já entendem como funciona, bora começar. Vamos começar então com uma personagem que já é bem polêmica, a Zoe, né? Essa personagem que vocês sabem que eu tenho várias críticas, mas eu vou deixar ela como gosto. Eu gosto da Zoe, eu acho que ela é uma personagem muito interessante, a minha única crítica a ela, na verdade, ela vem como irmã da Chloe, todo aquele rolê que vocês já estão cansados de me ouvir falar aqui. Eu acho que a Zoe, ela tem muito potencial pra ser uma personagem muito legal, eu acho que ela tem uma personalidade muito boa, eu acho que ela tem tudo pra ter um arco muito legal, Deflagração foi um episódio que mostrou um pouco mais isso, mas sendo sincero, eu acho que eu ainda não tive, não teve um momento que desconectasse ela desse negócio dela ser a espéria e de ser irmã da Chloe. Eu acho que se ela tiver um protagonismo ou um destaque que fuja um pouco disso que a gente já tá acostumado, eu acho que talvez eu goste um pouco mais dela, porque o estilo dela e todo o conceito dela, eu acho muito interessante e queria ver mais da Zoe. Depois temos Adriano Agreste, nosso centro-humano maravilhoso, e eu vou colocar lá em cima um reizinho, porque Adrian é um personagem que é maravilhoso, e pra mim ele poderia ser o protagonista facilmente. Eu acho que o Adrian, ele é um personagem muito bem construído em Miraculous, acho que de todos os personagens que eu consigo imaginar, o Adrian tem uma história muito legal, e que acho que o fato dele ser um centro-humano, um centro-monstro, acho que pra muitas pessoas foi algo ruim, mas pra mim deixou ainda mais interessante, e o arco narrativo dele ficou ainda mais complexo de se entender. Então por conta disso, eu acho que ele é um dos melhores personagens, sem sombra de dúvida, da série toda, a quinta temporada tá sendo um grande foco pra ele, e enfim, é um dos personagens que eu mais gosto. Depois tem a Alex, que eu vou colocar também no gosto, porque eu acho que ela só é uma personagem que tem potencial, eu acho que ela tem características muito boas, eu acho que ela tem um desenvolvimento que poderia ser muito melhor, e não é tão bem trabalhado assim. A personagem da Alex, assim como vários outros colegas da Marinette, eles são sempre um estereótipo de alguma personalidade, principalmente acho que pra tentar, né, atingir o maior público possível de crianças, e de pessoas que vão se identificar com a personalidade dela. Só que eu não sei, eu acho que ainda falta alguma coisa a mais pra dar uma profundidade maior pra ela, eu acho que o Miraculous do Coelho faz esse papel muito bem, só que ainda assim eu queria ver um pouquinho mais, sabe, eu acho que eles poderiam, acho que desenvolver um pouco melhor esse negócio da Alex, e todo esse contexto que ela tem com o pai dela, que eu acho muito legal, mas ele não é tão bem trabalhado assim, então por conta disso não me faz ter muita, sei lá, gostar muito dela. Depois tem a Alia, que eu sei que muita gente é apaixonado por ela, e provavelmente colocaria lá em reizinho, mas eu vou colocar em amo, porque ela é uma personagem boa, mas não chega a ser uma das minhas favoritas. Eu acho que a Alia também é uma personagem muito bem construída, e acho que ela tem uma história muito bacana, e ela tem uma importância pra Marinette, que é a protagonista muito boa, e a Alia, sei lá, ela só tem uma história muito legal, eu só não deixo ela lá no topo, porque ela não é a minha favorita assim, tipo, pessoal, sabe, opinião pessoal minha, ela não é minha favorita, mas eu acho que pra você que gosta muito dela, acho que também faz sentido ela estar ali como o primeiro. Em seguida tem essa aqui, a Amelie, que eu não sei onde colocar ela, eu acho que eu vou pôr no ruim, ou no irrelevante, acho que no irrelevante. Eu acho que a Amelie ainda vai ter uma profundidade maior, eu acho que ela ainda vai ter mais destaque na série, só que atualmente ela não me, tipo, não me acrescenta nada, sabe, eu acho que ela poderia acrescentar muito na história do Félix, eu sei que a gente tá na metade da quinta temporada ainda, pode ser que ela tenha muito mais foco depois, não sei, mas atualmente eu acho ela bem irrelevante. Depois tem essa aqui, que é a mãe do Luca, que eu vou colocar, acho que em ruim. Eu não sei porquê, essa personagem, ela é uma das poucas que não me cativam o suficiente Miraculous, eu acho que todos os personagens de Miraculous, tem alguma coisa que vai fazer com que você goste de ver ele ali, seja pela personalidade dele, seja até pelo estilo dele, pelo jeito dele se comportar, enfim, de alguma forma você vai gostar dos personagens. Só que essa aqui ela não me desperta qualquer interesse, nem ódio, nem felicidade, nem vontade de conhecer mais dela, eu não quero conhecer mais dela, e, ah, mas poderia ter um desenvolvimento, poderia, mas eu não tô afim. Então, acho ela uma personagem só ruim mesmo. Depois uma personagem polêmica, tá, que é a Chloe, ok, a Chloe eu vou colocar como amo, porque a Chloe pra mim é uma das minhas personagens favoritas, não tem como eu colocar ela abaixo disso. A gente fala de toda a polêmica da Chloe, tá, mas eu quero deixar claro aqui, toda vez que a gente vai falar da Chloe, ah, mas a Chloe é péssima, isso é culpa do roteiro, não é culpa dela, tá, então, vou falar da personagem da Chloe. A personagem Chloe, ela é uma personagem que funciona muito bem na história, ela é uma antagonista muito boa, até a quarta temporada, eu acho que até a metade da quarta temporada, na verdade, porque depois eles perdem a mão. A Chloe é uma personagem que por mais que seja odiada por muita gente, o fato de você não gostar dela já prova que ela é uma boa personagem. Muito provavelmente, se você não gosta da Chloe, geralmente é porque, sei lá, pelas atitudes que ela tem dentro da série, mas isso não faz dela uma personagem ruim, faria dela talvez uma pessoa ruim na vida real, mas não uma personagem ruim. Depois a gente tem o Félix, que pra mim também é um dos personagens que tá mais ganhando destaque agora, eu vou colocar em amo também, acho que ele não chega a ter muito, muito protagonismo pra mim, eu acho que ele não chega a ser o meu favorito, mas que ele é um ótimo personagem, isso ele é. Depois a gente vai pro Mestre Fu, que eu não sei nem porquê que eu coloquei nessa lista, porque enfim, esse tadinho, né, já foi com Deus. Eu acho que o Mestre Fu, eu vou deixar no gosto, eu acho que eu não chego a amar ele, achar ele um personagem muito bom. Eu gosto muito da temática de um mestre guardião, e o fato dele ser muito mais velho, ter toda uma história com a caixa, mas eu não acho que ele é um personagem que, pelo menos pra mim, me cativa tanto assim, em comparação com outros aqui. Então por conta disso, eu vou deixar ele ali no gosto, junto da Alex e a Zoe. Depois o Gabriel Agreste, que, assim, o Gabriel, eu vou colocar só no gosto também, porque ele tem potencial, mas ele é bem mal, mal trabalhado assim. Acho que o Gabriel, de uma forma geral, ele tinha tudo pra ser um vilão muito bom, mas, pelo menos no começo das temporadas, acho que por ter a mesma fórmula, né, de sempre ter um akumatizado, e depois ter os heróis, e eles enfrentam, faz o Gabriel parecer um pouco burro, um pouco besta. Eu acho que na quinta temporada, ele tá ganhando muito foco, mas eu ainda tenho muita lembrança dele, lá da segunda, terceira temporada. Em seguida, a gente vai pra um personagem, que é o Ivan. O Ivan, eu vou ter que pôr no desprezível, vou ter que pôr no último, porque, sinceramente, o que esse menino faz na série? Depois a Juleika, tadinha, que sempre é esquecida nas fotos. A Juleika, eu vou deixar, acho que no irrelevante. Eu não acho a Juleika uma personagem ruim, eu só acho que ela não, ela tem potencial, mas ela não é, tipo, muito relevante pra série, eu acho que ela não é muito relevante pra história. O Luca, que é irmão dela, acho que tem mais história que ela, sendo que ele apareceu na segunda temporada, ela tá desde a primeira, e, sei lá, é uma personagem que eu não vou muito com a cara, não. E falando de personagem novo, né, que eu falei do Luca, a gente tem a Kyoko, vulgo Kagami, que eu vou colocar no reizinho, porque ela, assim, a Kagami, ela tem um lugar no meu coração. Eu adoro personagens que tem um impacto muito grande nos protagonistas, e a Kagami, ela tem esse papel muito bem estabelecido, e na quinta temporada, a gente descobre que ela é um sentimento humano, isso, acho que, aumenta ainda mais as possibilidades, eu até fiz um vídeo recente falando sobre isso, falando sobre ela, sobre a mãe dela, e acho que ela é uma personagem muito grande na história, ela é uma personagem muito boa, e eu gosto muito da Kagami. Depois temos o Kim aqui, tá, que assim como eu vou, vai pro desprezível, esse cara também é um dos estereótipos da série, mas que pra mim, sei lá, tipo, dane-se, não me importo com ele, vai ficar no desprezível. Seguido da Laila, que eu sei, tá, eu sei que vai ter muita gente que vai me matar por conta disso, mas, eu vou deixar ela lá no topo, o reizinho também. Eu sei que a Laila é uma personagem que gera controvérsias, eu sei que ela tem atitudes terríveis, mas, tipo, tanto faz, tanto fez, ela ainda assim é uma personagem muito boa. A Laila, acho que assim como o Félix, ela tem algo muito igual, que quando ela aparece ali em algum episódio, ela sempre tem um plano, e sempre é muito mais inteligente do que todo mundo. E é muito interessante ver a forma que os roteiristas escrevem, porque na realidade, pra deixar o Félix e a Laila muito inteligentes, eles só deixam todos os outros personagens burros mesmo, não tem outra palavra. Em seguida, Luca, tá, que eu acho que eu devia até ter feito uma outra categoria, porque eu não sei se eu consigo assimilar ele do lado da Laila. Mas o Luca, acho que eu não preciso nem entrar aqui em muitos detalhes, ele é meu personagem favorito, né, acho que dá pra perceber pelo nome do canal. Eu já falei do Luca, acho que tantas vezes, que eu não sei nem mais quais elogios fazer pra esse menino. Depois temos o Mark, que, assim, eu sei, tá, eu sei, muita gente vai me detestar, mas ele é desprezível. O Mark, quando ele apareceu lá no primeiro episódio, e ele teve esse casal ali com o Nathaniel, foi algo muito legal, algo que é interessante, mas não faz o personagem um personagem bom, nem faz ele ter um desenvolvimento legal. O Mark é um personagem, acho que um dos mais esquecidos da história de Miraculous, e ele é um personagem que tem um conceito muito bacana, ele é baseado numa amiga do Thomas, e eu não sei por que ele não tem tanto destaque assim. Depois temos Mary Anne, que ela é uma personagem que eu amo também, eu acho que a Mary Anne é uma personagem que mostra o quanto você não precisa aparecer em todos os episódios pra ter um desenvolvimento legal. A Mary Anne, ela vem pra algo muito pontual, que é pra desenvolver e ajudar ali o Mestre Fu, e ela faz isso muito bem, ela tem uma história muito legal, e eu queria muito ver eles aprofundarem um pouco mais nela, um pouco mais, acho que na infância dela, principalmente, no momento que ela conheceu o Mestre Fu, e tantas outras coisas que eles poderiam abordar nessa relação dos dois. Eu espero muito que eles façam isso em algum momento, talvez no telefilme de Londres, né, até porque eles estão lá agora, ou talvez em alguma série spin-off, não sei. Marinette, nossa protagonista, eu sei que também vai gerar algumas confusões, mas eu vou deixar em reizinho, porque a Marinette aparece tanto nessa série, que ela faz eu gostar dela, sem querer. Eu acho que pra você mostrar a vulnerabilidade da personagem, ao mesmo tempo mostrar o quanto ela pode ser forte, poderosa, pra mim faz com que eu crie pelo menos uma compaixão com ela, e pra mim, sei lá, eu não consigo deixá-la abaixo disso. Outro personagem aqui é o Max, o Max eu não vou deixar no desprezível, mas eu vou deixar no ruim, porque eu acho o Max um personagem bem sensual. O Max, ele tem alguns momentos que ele é, muito necessário, mas ele também é um dos estereótipos do nerd, que mexe com tecnologia, ama TI, sei lá. Como eu falei, eu até entendo porque que tem esses estereótipos, mas ele podia ser um pouco mais, sabe, eles poderiam, sei lá, abranger um pouco mais de coisas que ele gosta, estender um pouco mais o arco dele em algum momento, ele falar de alguma coisa a mais que ele gosta, fora, sei lá, computador, sabe, em algum momento da série, porque eles vivem conversando o tempo todo, e ele só fala de número, sabe, sei lá, minimamente estranho. Depois temos a professora Mendeleev, que é essa personagem também desprezível, né gente, que personagem horrível. A Mendeleev, eu acho que eles também tentaram fazer um estereótipo da professora boa, e a professora muito ruim, fazendo a bustice, a professora boa e a Mendeleev ser isso aqui, que eu não sei nem, acho que não sei nem que nome dá pra ela. Depois tem o Suhra, que também, meu Deus do céu, que personagem péssimo, que personagem ridículo. Eu já falei tantas vezes do Suhra nesse canal, que o Suhra tinha muita capacidade pra ser um personagem maravilhoso, porque ele tipo assim, é o dono da caixa mãe dos Miraculous, ele sabe de absolutamente tudo, e ele não se porta como um tal, sabe? Eu queria de verdade conversar com qual que foi o roteirista que idealizou o Suhra, e perguntar, amigo, como você pode descartar um personagem tão bem assim? Porque eles jogam ele no lixo, entendeu? Botam fogo, jogam de um penhasco, e deixam ele lá longe, tanto que na quinta temporada, que era o momento perfeito, pra ele aparecer, pra ele treinar a Marinette, pra ele fazer alguma coisa, esse cara desaparece. Eu sei que eles podem usar isso futuramente, pode ser que ele volte, sei lá, com mais ajuda do templo, com outros Miraculous, sabe Deus porquê, que vai ser uma outra, sei lá, um outro arco narrativo pra outras temporadas, mas é péssimo, tá? É horrível esse personagem. Depois temos Tamo Tsurugi, que é uma personagem que eu vou colocar que gosto também, eu acho que ela como vilã, é a mesma coisa do Gabriel, ela é uma personagem que ok, tá despontando como vilã, mas ao mesmo tempo a gente não sabe muito bem, é uma personagem que aparenta ser muito profunda, ter muita história, mas que também não mostra nada. Eu acho que ela tem potencial, assim como todos os outros ali, que estão nessa lista do gosto, mas assim, espero ver mais dela, tá? E inclusive, acho que ela vai ser a nova vilã, inclusive da sexta temporada, vou deixar um vídeo aí em cima nos cards, que eu falo mais sobre isso. E por fim, a última personagem, que é a Natalie, que também mora no meu coração, reizinha, maravilhosa, Kinga, tá? A Natalie, ela é um símbolo de evolução de texto, na história de Miraculous, porque ela sempre foi a secretária, meiga, quietinha, que não fazia muita coisa, que só obedecia o Gabriel Agreste, que era meio misteriosa, mas agora ela tá despontando muito, principalmente na quinta temporada, ela tá tendo um papel muito legal, e eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer com ela, como que vai ser esse final do arco de história, né? Junto dela ali com o Gabriel e tudo mais, e tô muito ansioso pra ver, e enfim, Natalie maravilhosa, Natalie perfeita, te amo, Natalie, um beijo pra você. Mas enfim, essa aqui ficou a minha tier list, eu tava com muita saudade de fazer esses vídeos, eu adoro falar o que eu acho das coisas de Miraculous, e pretendo fazer mais alguns, se vocês tiverem algum tema aí, que vocês gostariam que eu fizesse, pode deixar nos comentários, e se vocês quiserem parte 2 desse vídeo, falando dos personagens, pode deixar também nos comentários algum personagem que eu não falei aqui, que na parte 2 eu posso fazer ele. Mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o seu like, se você é novo ou novo por aqui, se inscreve no canal, que tem vídeo de Miraculous toda semana aqui pra vocês. Espero vocês em breve, até mais e tchau!